Olá, é o Tio Espectadores. Vim contar uma história hoje muito importante ao meu ver, que é, na verdade, bem difícil para mim falar sobre o assunto ainda, e nos últimos seis meses eu realmente não pensei em falar isso abertamente ao público. Vocês todos devem ter tido contato já com câncer e outras doenças crônico-desgenerativas, parentes próximos sofrendo desse tipo de doença, ou às vezes até mesmo falecendo, infelizmente. E a gente a vê como algo normal, já que todo mundo falece, 70% da população mundial, em média, morre de câncer e doença cardiovascular. O câncer mata em torno de 30% da população mundial na atualidade. De acordo com a OMS, 1.600 pessoas ao dia, apenas nos Estados Unidos, morrem de câncer, e mais de, eu acho, 560 mil morrem anualmente. Todos vocês, provavelmente, ao adotar o veganismo, adotar o vegetarianismo, ao serem mais conscientes em relação à saúde, provavelmente tiveram resistência em relação à família, em relação a esse assunto. A maior parte das pessoas são muito resistentes em relação à dieta. Elas não gostam de mudar de hábitos, não gostam de desaprender o que haviam aprendido. E se ela acha que gosta de algo, se aquela coisa fornece muito prazer a ela, ela geralmente não aceita facilmente. Eu tive muita resistência na minha família quando eu decidi virar frugívoro. Eu não era vegetariano, a gente não conhecia nem vegetariano sequer. E eu, da noite para o dia, eu decidi mudar de dieta, me tornar frugívoro, da noite para o dia, chegando e falando eu não vou mais comer comida cozida, eu não vou mais comer produtos de origem animal. E isso é um baque, principalmente para a sua família. E homens, geralmente, são muito mais resistentes que mulheres em mudanças dietéticas. Eu realmente não sei porquê, talvez a questão do machismo em relação ao consumo de carne. O engraçado é que, hoje em dia, a gente já sabe que produtos de origem animal vêm com muitos xenobióticos, toxinas ambientais. E, na verdade, são correlacionados a menor fertilidade e outros parâmetros relacionados à espermatogênese. A geração de espermas, a motilidade deles, a morfologia. Eles, literalmente, quem come mais frutos vegetais é mais fértil a nível reprodutivo e mais funcional. Geralmente, homens têm muita dificuldade. E eu tentei motivar minha família durante esses 11 anos que eu me tornei crudivo. E as pessoas não percebem a necessidade, né? Ainda mais quando elas nasceram saudáveis. Eu nasci de uma forma bem não saudável. Ia um médico muito frequente, estava sempre doente, sempre tomando remédio, sempre comendo muita comida industrializada, sempre obeso, na frente de um videogame. Então, isso me fez sofrer de muitos problemas de saúde. E buscar soluções para os meus problemas muito cedo. E considerar uma mudança, entende? Realmente encarar que, se eu não mudasse, o meu futuro não seria promissor. Seja profissional ou seja a nível de saúde, eu não estaria ajudando o mundo como um todo. Por acaso, eu tinha que escrever meu TCC focado em algo. E eu escrevi em doenças crônicas degenerativas, porque eu sabia que tem muitos dados e a maior parte da população morre delas. Eu decidi focar em câncer, porque eu tinha achado dezenas de artigos muito interessantes sobre essa patologia. E acho que eu escrevi algo muito impactante sobre o assunto, pegando a etiologia nutricional da doença. Hoje em dia, a gente já sabe de inúmeros fatores que são correlacionados à patogênese do câncer. Ou seja, excesso de proteína, principalmente proteína animal, excesso dos aminoácidos sulfúricos. Os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, são encontrados em tecidos cancerígenos. A gente tem o Neo5GC, um tipo de açúcar encontrado na carne dos animais, que causa inflamação e é visto como um antígeno pelo nosso organismo. A gente tem inúmeros outros fatores que são correlacionados ao consumo de proteína animal. E, no caso dos AIDS, o consumo de comida cozida, né? Que são, na verdade, famosos na literatura na atualidade. Por exemplo, um dado bem legal é os níveis de IGF-1 sérios. O IGF-1 é um hormônio de crescimento elevado em onívoros no sangue deles. E vegetarianos já têm consideravelmente menos. E veganos têm consideravelmente menos. Os níveis de IGF-1 caem rapidamente, em poucas semanas e meses, pessoas que adotam uma dieta vegana. E isso é correlacionado com menor incidência de cânceres, principalmente os cânceres sexuais. Obviamente, a gente tem vários tipos de câncer, a gente não pode falar de algo... A gente pode falar de alguns específicos que a gente tem mais correlação na literatura, mas, assim como um todo, nós higienistas, ou seja, esse modelo de saúde que eu pratico e advogo, não acreditamos que doença seja algo normal ou natural. E a gente tem visto na literatura epidemiológica que civilizações mais longevas do mundo, que levam dietas quase veganas, praticam atividade física, não têm a exposição a esse mundo moderno e a essa vida doente que nós levamos, ou seja, estão em contato com a natureza, com os animais, com o solo, com a plantação, comem muitas frutas e vegetais, comem comida cozida sim, mas comem pouco dela e não comem alimentos refinados, industrializados, etc. Elas têm uma incidência de doenças crônicas degenerativas, principalmente doenças cardiovascular e câncer, praticamente nulas. Então, higienistas já falam há mais de 200 anos que doença é algo anormal e só ocorre quando nós transgredimos as leis da natureza. Nós não fornecemos ao organismo humano suas necessidades biológicas e, portanto, ele não tem capacidade de funcionar corretamente ou a gente expõe ele demasiadamente a substâncias cancerígenas, mais do que ele consegue reparar, entre outros fatores, como comer uma dieta hiperproteica acaba reduzindo o nível de morte programada celular, ou seja, a apoptose, como nós chamamos, e vários fatores desse estilo de vida moderno e da dieta usual são, na literatura comprovadamente, fatores que contribuem ao câncer. Ou seja, o que higienistas já falavam há mais de 200 anos de manter um peso saudável, praticar atividade física, comer frutas e vegetais como o consumo primário da dieta, comer alimentos cruz, evitar todos os hábitos de estilo de vida nocivos, até mesmo estresse, ter interação social, ter toque, ter amor, ter carinho, ter... hoje em dia até meditação, a gente já sabe que causa benefícios à saúde, entre vários outros fatores. O contato com plantas melhora o sistema cardiovascular, elas auxiliam o sistema imune. A nossa vida normal, que a gente tem levado na atualidade, é o principal fator produtor, a patogênese dessas doenças que a gente tem tanto sofrido e a maior parte da população falhece. Então, a medicina geralmente separa as doenças, ela vê as doenças como algo separado e não como algo... o corpo visto como uma unidade, mas a gente já sabe que o corpo é uma unidade. Quando o paciente tem um alto índice, uma alta hiperinsulinemia, ou seja, excesso de insulina no sangue, diabetes, excesso de glicemia, vários dos fatores que são correlacionados a diabetes, a doença cardiovascular, também aparece em pacientes com câncer. Hipertensão arterial, etc. Então, as doenças não podem ser, de certa forma, separadas como a gente separa. Há mais de 50 anos atrás, o presidente Richard Nixon, um presidente americano, declarou uma guerra ao câncer. E desde então, cada vez mais pesquisas médicas e científicas são conduzidas em relação ao câncer. Geralmente, pegam os impostos do povo e usam para matar ratos em laboratórios, testar substâncias cancerígenas, e vão testando inúmeros tipos de tratamentos, a quimioterapia, a radioterapia, cirurgias de remoção de órgãos. Em função de remover o órgão, o tecido afetado com câncer. Mas a gente vê que essas doenças crônicas generativas e o câncer só aumentam sua incidência e não reduzem. Os fatores de estilo de vida que os seres humanos se expuseram durante milhões de anos de evolução e que todo o reino animal continua se expondo, não se expondo a essa enorme quantidade de substâncias cancerígenas, sendo sedentários, que a gente sabe que aumenta a incidência de câncer, tendo baixos níveis de vitamina D, que a gente sabe que aumenta a incidência de câncer, não consumindo frutos e vegetais e seus micronutrientes, que a gente sabe que aumenta a incidência de câncer, evitando a exposição aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e amílios e heterossíclicos, que são as substâncias que são formadas em produtos de origem animal, na proteína animal, quando são queimados, quando são levados ao fogo, para a gente conseguir consumir os seus pedaços de animais mortos, que ninguém consegue consumir com prazer, cru, sem sal, sem tempero, direto de um animal, como os carnívoros o fazem. Então, a própria Scientific American, acho que em 1890, eu posso botar a referência aqui, alegou que o câncer é mais comum em civilizações onde o hábito, o consumo de carne é elevado. Então, não é algo recente a correlação científica do consumo de produtos de origem animal e a incidência de câncer. É um absurdo que isso não seja levado ao público, não seja levado ao povo, não seja levado aos leigos, que não têm seu tempo, como nós, profissionais da área de saúde, para estudar a epidemiologia, estudar a incidência de câncer e ver as correlações com o estilo de vida que já são provados há décadas. Então, é um absurdo que o governo continue a financiar, a subsidiar a agropecuária, continue a subsidiar alimentos industrializados, o açúcar refinado e tudo isso que a gente sabe que contribui à patogênese dessas doenças. É um absurdo que frutos e vegetais não sejam realmente subsidiados, que são os alimentos correlacionados à literatura com proteção dessas doenças crônicas degenerativas. Então, é culpa da indústria alimentícia, é culpa do governo que não contribui na educação, não investe na educação do povo, nos dados científicos que a gente já sabe que protegem em relação a essa doença. Mas investe nosso dinheiro, sim, em pesquisas para matar ratos e testar substâncias cancerígenas em ratos no laboratório. Se tais parâmetros funcionassem realmente, a gente já teria visto uma redução considerável na incidência dessa doença. Mas não, a gente vê ela aumentar e os fatores de estilo de vida, que são realmente o que protegem o organismo de câncer, são negligenciados, são vistos como algo secundário e é ensinado ao povo que, na verdade, essas doenças são genéticas ou têm causas idiopáticas, ou seja, que a gente não sabe a causa ou que, sabe... Mas a gente já tem dados. E eu recomendo muito a leitura da pesquisa do Ornis, publicada já há quase 20 anos, mostrando, na verdade, não só prevenção contra o câncer de próstata, mas reversão dos biomarcadores. Ou seja, depois de um follow-up de 5 anos levando uma dieta vegana e polipídica integral, a pessoa se encontra consideravelmente menos saudável com a progressão do seu câncer regredida. Então isso é, na verdade, o caminho para a cura. Eu gostaria que você não passasse pelas mesmas coisas que eu passei. Literalmente tentar educar sua família em relação à dieta e saúde e não ser ouvido tão facilmente. E no final das contas, infelizmente, há em torno de seis meses, como eu falei no início do vídeo, aconteceu algo muito triste para mim, que foi o falecimento do meu pai em relação à doença. E eu sei, pelos dados científicos, que isso poderia ter sido evitado. Eu sei que a dieta dele, a falta de atividade física, entre outros fatores, foram o que contribuiu à doença. Mas homens, como eu falei, são muito difíceis de compreenderem, de aceitarem, de mudarem. Infelizmente, o governo, infelizmente, a sociedade como um todo não muda facilmente e não aceita os dados científicos. Então, se eu posso falar para vocês, educa a família de vocês, mudem, mudem suas dietas. Não que vocês precisam virar crudivos, não que vocês precisam virar veganos. Eu acho que vocês deveriam, mas se protejam da industrialização, da falta de natureza, da falta de hábitos saudáveis que a gente tem vivido. Vocês vão não só estar protegendo a sua saúde, mas protegendo a saúde da família de vocês. Vocês vão estar incentivando a família de vocês a viverem de forma mais saudável. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito uma grande mudança na minha vida, minha família e muita gente que eu conheço, dezenas de milhares de pessoas que eu já venho influenciando nesses últimos 11 anos, provavelmente já teriam tido mais problemas de saúde. E, felizmente, eu sei que eu influenciei ao máximo que eu pude. e meus pais deixaram de ser obesos com a minha mudança, melhoraram muito a condição de saúde deles e eu sei que eu contribuí muito para a saúde deles. Mas eu gostaria de poder voltar atrás e ter influenciado mais. Então, por mais dolorido que seja o assunto, eu acho que é obrigação minha vir aqui falar porque eu espero que vocês realmente consigam proteger a família de vocês passando uma mensagem tão simples que é consumir frutas e vegetais, dormir cedo, praticar atividade física, pegar sol, estar em contato com a natureza, com animais, evitar um ambiente estressante, evitar um ambiente de cidades grandes, sabe? Amar o próximo são coisas simples de estilo de vida que, na verdade, são o que protegem das doenças crônicas degenerativas. O que realmente protege contra o câncer é a comida crua, frutas e vegetais. Você tem fitoquímicos dentro desses alimentos que são comprovadamente anticancerismos. Tem funções bioativas que protegem nossas células. Então, se você quer proteger os seus entes queridos e não sofrer por coisas que são já comprovadamente desnecessárias de ocorrer, já que essas civilizações primitivas que levam esses hábitos não têm essas doenças crônicas degenerativas, eu sugiro fortemente que você comece a encher a sua casa de frutos vegetais, de comida crua, de comida como sai da horta, de comida vegetal e jogue fora toda comida industrializada, o excesso de coisas prejudiciais à nossa saúde que nós já sabemos cientificamente promover essas doenças crônicas degenerativas. Então, se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fique ligado nos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano e, sinceramente, coma frutos vegetais. Seu corpo, o planeta e os animais agradecem. Até a próxima. Espero ter ajudado com o vídeo. Apesar da minha exposição, que não é uma coisa que eu gosto sobre o assunto, eu me vejo como uma figura pública e como detentor desses conhecimentos científicos e como alguém que viveu e reverteu inúmeras doenças crônicas e vivencia níveis de saúde e viu muita gente se curando disso, vivendo uma vida extremamente saudável mesmo depois do câncer, como eu recomendo vocês fortemente ver a história da Ruth Ryderich, que era uma pessoa que já estava passando por câncer de mama já há algum tempo, tinha passado por uma remoção dos seios, e no final das contas já estava começando o tratamento usual, ela encontrou o Dr. John McDougall, um médico vegano que já recomenda o veganismo há mais de 30 anos e ele estava fazendo uma pesquisa em mulheres com câncer de mama, colocando elas em uma dieta vegana, hipolipídica, integral, saudável e ela, 35 anos depois, se mostra não só livre da doença, como virou uma famosa ultramaratonista, triatleta, ganhadora de várias competições de Ironman e saudável. Hoje em dia eu acredito que ela leve uma dieta crua pelas últimas palestras que ela deu e várias pessoas ao longo dessa mais de uma década vivendo de alimentos crues como eu vivo, basicamente frutos e vegetais, muitas pessoas que adotaram o higienismo, adotaram o crudivorismo e alegam estarem saudáveis, terem revertido os seus indícios da doença e vivenciarem níveis de saúde inimagináveis. Então, espero ter incentivado vocês, espero que vocês consigam influenciar cada vez mais a família de vocês, porque o assunto é demasiadamente importante. As pessoas não prestam atenção à dieta, não prestam atenção a estilo de vida, elas fingem que isso não ocorre, fingem que isso não é um problema, até que realmente um problema muito grandioso ocorra. Eu felizmente posso alegar agora que minha mãe e meu irmão são quase crudívoros, a maior parte da dieta deles é de frutos vegetais, se tornaram veganos felizmente e isso é uma alegria enorme, mas eu gostaria que tivesse sido a família inteira um pouco antes. Então, eu dedico esse vídeo a todos que já tiveram a perda de um parente, já conviveram com um parente, algum amigo sofrendo dessa doença, já viram o que ela pode causar e dedico ele também a que vocês consigam influenciar cada vez mais, cada vez mais pessoas a mostrar que a química que vem do solo, que vem da natureza, que vem do alimento é o que nosso corpo precisa para se manter sadio e que sabemos que existem civilizações chegando aos 100 anos de idade sem nem indício dessas doenças crônicas degenerativas. Então, que sugere fortemente que elas não precisariam ocorrer. Só isso.